Imagina só, se você pudesse resolver qualquer problema no sistema operacional Linux com a total autonomia, não seria muito legal? Nesse vídeo o que eu quero te ensinar é a lógica para você resolver o problema e onde você pode encontrar informações úteis que vão te guiar a resolver esse problema. Eu recebo inúmeras perguntas no Instagram, no Telegram, no comentário dos vídeos, no Facebook com pessoas com problemas diariamente, mas essas pessoas não têm nenhuma noção de onde elas podem começar a obter informações. E é isso que eu quero te ajudar a conseguir fazer hoje. Um exemplo prático que eu quero mostrar é, no meu sistema, aqui atrás, o Debian Buster, eu estou utilizando a aplicação WPS Office para fazer o gerenciamento das planilhas, para fazer documentos de texto, para fazer apresentações PowerPoint. E esse programa com o meu sistema, ele tem um bug onde ele fecha sozinho e ele crasha. Um outro exemplo prático também, que eu vejo que muita gente sente dificuldade, é a instalação do driver da NVIDIA. E por instalar esse driver, geralmente a tela fica piscando, ou a tela fica preta, ou o sistema não boota, ou coisas assim. Mas aí as pessoas não sabem nem por onde começar a tentar resolver esse problema. E é isso que eu quero tentar mostrar hoje. É um vídeo que vai ser totalmente genérico, tá? As dicas são genéricas, que vão ser aplicáveis para qualquer outro problema, tá? Mas que eu vou mostrar como é que eu fiz para encontrar a causa raiz do problema do WPS Office. Então vai ser uma dica genérica, mas que eu vou mostrar com um exemplo prático, que eu espero que ajude você, tá bom? E se você gostar desse tipo de vídeo, me deixa saber. Comenta aí uma sugestão de vídeo também, fala aí o que você achou, para que eu continue fazendo conteúdos assim, ou que eu produza outros conteúdos que são relevantes para vocês. Deixa seu like, deixa seu comentário, me siga lá no Instagram, MatheusLinuxUnderline, que é de lá onde está saindo a maioria das ideias de vídeo. Lá eu estou compartilhando coisas que eu faço no dia a dia, coisas que eu estou estudando aqui. Coisas pontuais mesmo, que eu estou fazendo na hora e eu quero compartilhar. Eu compartilho também no Instagram, então eu estou produzindo bastante conteúdo por lá, tá bom? É isso aí, bora para a parte prática então. Muito bem pessoal, olha só. O problema que eu vou mostrar aqui para vocês é um problema muito recorrente, quando você utiliza o Debian e você utiliza o WPS Office na nova versão, tá? É um problema que eu tenho enfrentado e a ideia aqui é mostrar para vocês qual que é a lógica que eu utilizei para resolver o problema. Como eu falei já agora há pouco, tá? Então olha só, olha o problema que está acontecendo primeiro. Eu vou abrir aqui, ó, WPS, qualquer um dos programas que eu utilizar do WPS, por exemplo, o WPS Writer, que seria a mesma coisa que o Word da Vida, se você for aqui em Settings e clicar em Settings, ele simplesmente fecha sem nenhuma informação. E aí é onde a galera se perde, cara, meu programa está fechando, por que ele está fechando, aonde que eu busco essa informação, como que eu consigo começar a pesquisar, porque se eu botar aqui WPS fechando, não vai encontrar nada. Então você precisa encontrar alguma palavra-chave do erro que está acontecendo para que você inicie a sua pesquisa. Então, por exemplo, como que eu fiz isso aqui? Existem várias formas, tá? Eu vou abrir aqui o terminal, que fica mais fácil para mostrar para vocês. Deixa eu tentar dar uma aumentada aqui, ó. Ó, show de bola. Para quem tiver interesse, galera, isso aqui, esse terminal colorido aqui é o ZSH, tá? Tem vídeo aí no canal. Então eu vou entrar aqui como root, porque eu preciso para verificar algumas informações. Então aqui, ó, sou o root da minha máquina, e geralmente o diretório onde a gente vai verificar isso é o barra var barra log, tá? Esse diretório mantém todos os logs do sistema, tá? Se você não conhece esses diretórios do Linux e tal, dá uma olhada na minha série de iniciantes Linux. Lá tem um vídeo sobre o FHS, onde eu mostro cada diretório do sistema Linux. E aí você vai entender por que que se chama barra varra, por que que tem dentro do barra varra, o que que você encontra de útil. Nesse caso aqui, a gente encontra o log. O que que é o log? É um arquivo de registro onde você vai ter todas as informações do que que está acontecendo no sistema. Por exemplo, aqui a gente tem vários tipos, tá? Isso aqui, ele é, o próprio Linux, ele organiza isso, tá? De uma forma mais didática. Então, se eu tiver algum erro com o dpkg, eu vou olhar no dpkg.log. Se eu tiver algum problema de boot, eu vou olhar aqui no boot.log. Se eu tiver algum problema de autenticação, eu vou olhar no alt.log, tá? No nosso caso, geralmente a gente vai olhar no kern.log ou no messages, que são os mais genéricos. É o que está acontecendo no kernel no momento. Então, tem também um outro comando, que é o journal.ctl. Vai dar as mesmas informações, mas é um pouquinho mais avançado, não vem a esse caso. E o comando demasg, tá? Que é o comando mais importante, que é esse aqui, ó. Demasg. Ele dá um dump das informações de coisas que estão acontecendo no momento. Então, por exemplo, coloquei, instalei um driver. Vai mostrar aqui. Plaguei um dispositivo USB. Plaguei um dispositivo tal. Ele mostra aqui e mostra de forma colorida. Isso aqui é um comando, então isso aqui não está armazenado em um arquivo. Tem informações daqui que estão em arquivos, mas o demasg não está buscando de um arquivo. É algo que está na memória. Quando você rebootar, ele vai zerar e vai começar um novo. Então, é uma informação que está no buffer do Linux. Então, o que eu faço aqui? Olha só. Ele acabou de registrar uma informação interessante, assim que o meu programa fechou. Traps.wps, que era o meu programa. Gravou também o PID do processo, daquele WPS. E o que aconteceu? Deu um erro estranho. Error in libglib2so.0 em alguma coisa. Então, ele está dando um erro nessa biblioteca do WPS Office. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que investigar o que está acontecendo nessa biblioteca. Mas agora, eu já tenho uma direção do que fazer. O mesmo acontece para outros tipos de problema. Instalei o driver da NVIDIA e deu problema. Talvez, dentro do barra 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 log, já vai ter um log da NVIDIA aqui. Geralmente, tem NVIDIA alguma coisa. Provavelmente, não tem aqui porque não deu nenhum problema. Mas ele vai gravar um log da NVIDIA. Ou você pode ver também no SHORG, que é mais voltado para a interface gráfica. Então, você precisa apenas encontrar informações aqui dentro. Uma forma relevante de fazer isso é utilizando o grep recursivo. Então, grep-rli, que vai mostrar recursivamente. Eu procuro por alguma palavra-chave. Por exemplo, o WPS em todos os arquivos aqui dentro. E ele mostra todos os arquivos de texto aqui dentro que contém a palavra WPS. Então, eu posso buscar esses erros em qualquer um desses caras. Se eu der um grep WPS no Messages, ele mostra a mesma mensagem que a mensagem que está dando o erro nessa biblioteca aqui. Então, o que eu faria nesse caso? Na minha visão, eu investigaria o porquê que essa lib não está funcionando. Só que aqui, a gente vai para um outro problema. Que é, se eu abrir aqui o WPS como usuário root e entrar aqui em settings, ele funciona. Então, se ele funciona com o root e não funciona com o usuário normal, eu entendo que não é um problema na biblioteca. Talvez seja algum problema nas permissões, mas não é um problema na biblioteca. Ela não está corrompida ou algo do gênero. Se ela estivesse corrompida, o mesmo aconteceria para o usuário root. Então, olha a lógica. Se eu abrir com o usuário root, então não é um problema na biblioteca. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que investigar essa biblioteca aqui para encontrar e ver o que ela tem de errado. O que eu fiz nesse caso, galera? Eu peguei o nome desse cara e eu rodei um find no barra. Então, find barra menos iname e eu coloco aqui o nome. E aí eu coloco tipo um asterisco aqui. Um wildcard, wildcard. Então, ele vai buscar tudo que tenha o nome de glib. Tá? No barra. Então, olha aí. Já começou a encontrar várias delas. Geralmente, o que importa para nós é dentro de userlib. Certo? Então, vamos ver. Alguma delas aqui deve ter o mesmo padrão da nossa. Que é essa aqui. 5.800.3 Que é a mesma que deu erro aqui. Então, é esse cara aqui que a gente tem que dar uma olhada. Então, o que eu faço? Eu entro dentro desse diretório e vou dar um ls e filtrar por glib. Aliás, vamos dar um ls menos l aqui só para a gente ver o que tem de informação aqui. Tá? Deixa eu dar uma diminuída. Olha só. No nosso caso, é a libglib58300. Ela não é um link simbólico, como você pode ver aqui. E ela tem permissão de leitura, escrita, leitura e leitura para os outros usuários. Tá? Então, o usuário Matheus tem permissão de leitura. Nesse caso, não teria, digamos, permissão de execução. O que eu fiz nesse caso? Eu dei permissão 777 para testar. E aconteceu a mesma coisa. Então, não é um problema de permissão. Porque se fosse problema de permissão, ele se resolveria com o 777. Então, aqui a gente já descarta mais uma coisa, que não é um problema de biblioteca. Então, o que eu fiz? Eu tentei investigar de onde estava vindo a chamada desse programa. Então, por exemplo, se eu der um itwps aqui, ele me mostra que o executável está dentro desse diretório. Então, se eu der um ls-l aqui, ele está com permissão de execução e tal. E se eu der um cat nesse cara aqui, ele mostra o script em si. Deixa eu voltar aqui como usuário normal. Vou dar um itwps, ls-l nesse cara aqui. Mostra essa saída. E se eu der um cat aqui, ele mostra o script que executa quando eu chamo o WPS Office. Olha só, a função de run, ela está sendo enviada para esse diretório aqui. Ele está chamando o executável desse diretório. Na verdade, o WPS não é o executável em si. Ele é o executável que chama outro executável. E aí que mora a jogada. Com esse script, eu pude ver que o executável está em uma outra pasta. E eu lembrei que ele instalava uma pasta chamada Office6 dentro do barro apt. Mas eu poderia, por exemplo, encontrar essa pasta fazendo assim. Eu pegaria o Office6, rodaria um find no barra, procurando por tipo de diretório com o nome Office6. Então, olha só. Deixa eu botar aqui como root. Vou dar um sudo find. Olha só, ele encontrou um aqui e um no apt. E é desse apt que ele está executando. É aqui mesmo que ele está executando. Então, eu vou entrar nesse diretório. E aqui ele tem várias bibliotecas, que são as bibliotecas do próprio WPS. E aqui está o executável que ele está chamando. De verdade. Então, se eu der um ponto barra, que vai executar no diretório atual o WPS. Olha só. Você pode ver que ele ficou aqui em Rang. Então, se eu entrar aqui em Settings e fazer o problema acontecer. Agora ele mostra um outro erro, que é o que me leva para a solução do problema. Então, ele fala aqui, teve um erro na Glib, que é uma coisa que a gente já sabia. Só que ele dá uma mensagem. Settings, esquema, algum problema no muffin do Cinnamon, que é o meu caso. Eu estou utilizando a interface gráfica do Cinnamon. Does not contain a key named button. Como resolver? Não faço a menor ideia. O que a gente faz nesse caso? Corre para o tio Google. Então, eu copio essa mensagem de erro. E aqui eu coloco a mesma mensagem. O que me leva para uma página do GitHub e do próprio Linux Mint. Então, se eu entrar aqui, uma outra pessoa enfrentou o mesmo problema, que é o Chromium não estava estartando com esse mesmo erro. E várias pessoas com o mesmo bug. E aí, um colega aqui falou também do Debian. Deixa eu ver aqui. Ele fala aqui do Debian e ele explica o porquê que acontece isso no Debian. E aqui embaixo, a gente geralmente tem a solução. O cara desse repositório falou que foi arrumado esse bug no muffin 3.8.3. O que é o muffin? Não sei exatamente. É alguma coisa com a interface gráfica, me parece do Cinnamon. Então, o que eu fiz? Eu fui em busca de qual versão estava no meu sistema. Como que eu posso fazer isso? Utilizando o dpkg-l. Aqui eu consigo listar todos os programas que estão instalados no meu sistema. Então, o que eu faço? Eu jogo isso aqui e faço um filtro por muffin. E aí, eu tenho uma informação interessante, que é o muffin está na versão 3.8.2. Logo, está abaixo da versão que corrige esse bug, que é a 3.8.3. Então, não era um bug no WPS. É um bug, de fato, no muffin, que parece ser uma parte do Cinnamon. Então, só funcionaria se eu fizesse o update. Então, aqui eu cheguei já na causa raiz do problema, que é um bug nessa parte específica do Cinnamon. Então, a solução eu posso fazer, um, algum workaround para que, quando eu chame esse aplicativo, ele sempre execute como root. Como só eu que utilizo a máquina, eu não teria nenhum problema. Talvez eu faça isso, mas eu fiquei com preguiça de fazer. E aí, obviamente, seria somente uma enrolação ali. Ou, o que eu poderia fazer, que seria o ideal, seria atualizar o muffin. Mas, como o Debian, ele testa muito os pacotes antes de liberar, isso ainda não foi liberado na versão que eu estou, que é a versão do Debian Buster. Possivelmente, se a gente utilizar a versão Testing do Debian, isso vai funcionar porque já tem pacotes que estão sendo testados, que estão em uma versão muito maior. Como aqui o sistema foca mais em estabilidade, ele não vai lançar esse tipo de pacote, provavelmente. Então, fica uma dica aí, se você quiser utilizar o Debian, fique ciente que ele é um sistema que foca mais na estabilidade do que na entrega desses pacotes. Obviamente, não é uma culpa do Debian, é uma culpa da galera aqui desse troço do muffin, que eu não sei o que é. Então, isso é só uma dica aí. Eles deram aqui alguns workarounds, onde eu poderia instalar esse Debian System Adjustments para fazer algum tipo de modificação, mas eu nem tive vontade de fazer. Agora, o porquê isso funciona com o usuário root, mas não funciona com o usuário normal, é algo que a gente ainda tem que descobrir. Eu acredito que ele deva bypassar isso aí e utilizar alguma outra coisa que não seja os arquivos de configuração do Cinema. Ele deve bypassar e utilizar alguma outra coisa por algum motivo. Mas, até o momento, essa é a causa raiz que eu acredito ser do problema. Então, para resolver esse problema, seria isso. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. A minha ideia foi justamente mostrar a lógica, as coisas que eu fui fazendo para encontrar essa solução. E se você tiver qualquer problema, é só você vir aqui, tentar buscar algum log no demesg, ou utilizando o diretório barra var barra log, onde você vai ter vários logs, que você pode dar um grep recursivo, encontrar onde estão essas palavras-chaves. E depois utilizar um grep para filtrar nesses arquivos e tentar obter alguma palavra, alguma string que mostre, cara, está acontecendo isso. Seu programa está crashando por conta disso. E aí, é só você fazer algum tipo de pesquisa no Google, tentar encontrar algum fórum, certamente alguém já enfrentou esse problema. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Um grande abraço e valeu! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu like, deixe seu like, deixe seu like, deixe seu like.